Oi pessoal, estamos de volta de onde paramos no último vídeo lá, aquela parte lá no fim ali, principalmente bem intensa ali. Vamos continuar. Ah, não faço ideia, porque eu não tenho que ir aqui, cara. É, provavelmente a gente está voltando lá para onde está o Joel, né? É, escalador. Agora vai dar ruim, né? É. Agora vai dar ruim, né? Agora vai dar ruim, né? Tomou, não foi. Pô, precisava pegar mais flecha, cara. Só que aqui o cara vai me ver, provavelmente, né? Tá, tem um para lá. Estou bem tenso, cara. Eles já viram o corpo do amiguinho deles. Tem que tomar cuidado agora, mano. Da onde eles vão vir, cara? Eles estão lá fora. Pô, se eu tivesse umas flechas, cara. Aqui vem vindo um já. E aí, olha. Toma cuidado, cara. Tô sem flecha. Ele vai ver o corpo. Que pariu? Aonde tu vai ao final, irmão? Telefine. ou. Calmão. Calma certo, cara. Vou ter que pegar as flechas ali fora, né, meu? Tem mais flecha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho mais flecha pra cá. Flecha, algum item, né? Ó, aqui tem tijolo, é. Aí tá. Tá valendo já o rolé, pelo menos. Bom, pra onde eu tenho que ir agora? É, tudo indica que é por aqui, né? O que é isso aqui? Não bem que eu vi isso, mano. Dá pra fazer item, pelo menos. O que que eu faço? Pô, vou fazer molotov, cara. Só pra garantir o rolé. Vou fazer uma bomba também. Depois eu faço uma fumaça. Pra onde? Nossa. Cara, esse tabacalo aqui. Tá congelando aqui. Eu sou o último membro vivo do meu grupo. E vou morrer num duto de ventilação. O que eu esperava que eu fizesse? Fui mordido. E era questão de tempo antes que ela me matar. Mesmo que eu não estivesse infectado. Ela disse que não ia. Mas eu podia ver em seus olhos. Por que então ela ia sacar a arma? Por que diabos ela ia sacar a arma? Eu só estava falando com ela. Se ela não estava mentindo, eu não teria que acertar... Ela teria tirado em mim. Eu tenho certeza disso. Então por que ela manteve você vivo por todo esse tempo, Alice? Não importa. Eu atirei nela. Fugi. Lutei. E fugi daquelas coisas. E no processo... As suturas no meu braço se abriram. Estou sangrando até a morte. Não posso costurar de novo. Não com o braço só. Não consigo dar o nó. Regan. Que frio. Vivente morreu aqui. Era um soldado, provavelmente. Acho que vou descansar. É, descansou, mano. Eu já estou escutando infectado, velho. Estão aqui, ó. Alguém já olhou aqui. Vamos ver, cara. Os caras lá. Deixar eles chegarem mais perto. Eu vou atirar os bichos para cima deles. Já que eles mataram os caras para mim, né? Acho que foram todos. Que querem, irmão. E aí E aí E aí E aí E aí Doido, já era. Já era. Só na flechinha. Sem me incomodar muito. Aqui deu pra usar os infectados contra os caras, né, meu? Isso foi bom. Nem pra cima o trabalho. Não tem mais nada aqui, sei lá, meu. Acho que não. Ó, uma flechinha aqui. Deu pra recuperar quase todas as flechas. Mais itens. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, já aproveitar. Uma garrafa. Tijolo. Acho que não deve ter mais nada aqui. Só pra garantir, eu vou dar uma olhada pra ali. Aqui não tem nada. Ah, não tem, né? São umas flechinhas aqui dando mole, ó. Bom, vamos na cautela agora que provavelmente vai ter mais inimigo, né? Acredito que seja só isso. Esses são aqueles mesmos caras da campanha principal, né? Os canibais, né? Essa parte aqui tá mostrando como a Ellie salvou o Joel, né? Como ela conseguiu ajudar ele a se curar, né? Isso é um tijolo. Aqui não tem nada. Vamos embora, então. Isso aqui é um molotov. Não dá pra pegar. Ah, dá sim. É, dá pra fazer outro molotov agora. Deveria ter feito uma vida, mas tá. Aqui já tinha uma vida aí, ó. Ih, infectado aí. A onda tem infectado aqui. Ali. Tem que tomar muito cuidado, velho. O que foi isso? Os caras lá. Ei, o que vocês acharam lá fora? Não carinha, nem. Como é que fomos saber se eles estão aqui? E aí, uma galerinha, meu. Tem pegados de cavalo entrando. Infectados! Cubra-me, vou avançar. Desenfectados, não vão dar conta de todos esses caras. Ou vão. Não, acho que é não, hein. Droga! Eles já estão indo. Não mataram. Filha da... Ah, cê. Pô, o homem parece um louco. Acho que o cara tinha morrido. O cara tá mais vivo que eu. Tu vai morrer ou não, irmão? O que é isso? Pô, uma galerinha, meu. Bom, a maioria eu consegui usar os bichos contra eles, né? Só que era uma galera, meu. Pô, pior é que agora eu fiquei sem vida, cara. Um álcool, pelo menos, acho que dá pra fazer uma vida agora. Não, só dá pra fazer bomba. Tá valendo igual bomba. Pô, não tem mais nada, irmão. Pô, não tem mais nada, irmão. É, não tem mais nada, cara. Pelo jeito, não, né? Ah, não. Só atrás de mim, ali, ó. Tem mais nada, né? Acho que tá bom. Acho que agora sim, deu. Vamos ver se não dá pra fazer nada ainda. Vamos vazar. Dá uma olhada aqui, se não tem item primeiro. Não sei o que é isso. Acho que aqui não tem nada. Aqui muito menos. Ó, ali tem item, cara. Eita. Só que não dá pra fazer nada, igual. Vamos embora. É, aqui é a farmácia, né? Tá. Tem que ir lá, pegar lá, pegar atrás, então. É, morreu, ele morreu. Entra aqui, que vai ter mais inimigo, né? Infectado, ou cara, sei lá. Ó. Os caras... Os caras, vamos pegar o Joel ali, meu. Ai, quase que o cara me vê, meu. Porra de porta! Pô, já me viram, velho. Bom, a galera, velho. Aqui já tem um vindo, mas vai rolar. Nossa. Debaixa ali. Uma galerinha, meu. E agora? Olha, uma ganha se enfiou, meu. Não vi que tinha um cara aqui, meu. O cara apareceu do nada também, né? Pô, ele me deixou na miséria de vida, né? Ih, é complicado, cara. Sorte que tem vida aqui, acho. Não era muita coisa, mas... Ali um cara já, aqui, ó. Onde está essa garota desgraçada? Parece ir, irmão. Pô, tô a cara, pode ter que avivar. Tá onde estão os outros? Na cara do maluquinha, velho. Os caras estão todos lá embaixo, ó. Pô, eles estão tendo... Ah, não, eles vão pegar o Joey. Pô, não tem muita vida pra estar me expondo, cara. Opa, agora dá pra fazer uma vida, meu. Pô, os caras estão lá de novo, meu. Por aqui não dá mira, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O meu irmão que bobeu, vou me curar meu antes que eu vá, não tem como me curar, vou me curar aqui de uma vez Será que aqui não tem item, cara? Só tijolo, cara Provavelmente vai ter mais cara, né meu? Agora se é só isso Achei de item aqui, cara Bom que eu já sei agora onde tem item, qualquer coisa Isso é um tijolo Tá, qualquer coisa se eu precisar aqui tem vida, cara Vou mexer na porta, vamos ver o que dá Achei de flechas aqui, ó Certo, Jor Nossa Lá embaixo, perto da porta Ela tá sem saída, acabem com ela Vai a merda Fui Achei Achei Uma Achei 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 Ah, da onde, cara? Sai daí, ali. Ah, não, cara. Ah, não, não, não. O cara me matou, velho. Que vacilo, velho. Pô, eles são muitos, cara. Pô, já foram pra porta de novo, cara. Parece, irmão, parece. Ah, não, me garroneei. Você não tem que me garronear. Vai, 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 vai. Enfia só com ele. Sai com ele. Ah, demorou. Que miséria. Pô, é difícil essa parte, cara. É agora o único, cara. kes em torno de novo. Merda! Meu deus, os infectaram Sai daqui, sai daqui, sai daqui O cheiro, infectaram Oh, cadê eles? Buscaram tudo lá dentro Meu deus Sai, Eli, sai Essa parte é tensa mesmo Ela vai matar o cara lá pra mim Para, quieta esse bicho Se alguém estiver vivo, nem pense em me surpreender Vai acabar com os seus amigos, tá ouvindo? Tá Foi no sufoco, irmão Isso Morreu umas 500 vezes também Não tem nada Achei que ia ter algum item aqui, só que não Bom, acho que agora vai dar Melhor você estar vindo, doutor Coloquei a porta Por aqui Eli E as nossas mochilas? Foda-se as mochilas Merda Nossa, não é por aqui Vamos, vamos ver Aqui Tá, levanta Acha alguma coisa pra segurar Eu seguro Rápido Vai, 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 vai Calma, calma Que isso aqui é difícil de mexer Vamos embora Vamos, vamos, gria Ellen, você tá bem? Vai, corre, corre Corre que deu o Black Blade Meu Deus Essa parte é tensa, meu Ah, não Da onde, meu? Pô, tô apertando o botão, cara Pô, aquela vez eu apertei certinho também Que mentira, cara Vamos, vamos Subindo O Andame Essa é a nossa saída Que mentira Que ó Infectados Toba, toba Vai, 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 vai Eles estão se aproximando Pula Tensa essa parte, meu Mas, esse jeito Pela hora Eu apertei o botão Direitinho, cara O fogo me roubando Vai, ali Ah, tava na cara Que é da Play Blade Banda, essa é a parte Que ela se infecta, né Eita, é tensa essa parte, velho Aquela hora eu não consegui fazer isso Essa é a parte que ela se infecta, né As duas, aliás, né Só que a guria é outra mal, né Eita, forte, meu Pesado Pesado isso aí Agora acabou É o que parece, né Mas só que não De um jeito muito bom É É, pra quem não sabia É assim que ela se infecta Só que ela não se transforma, né Ela não Ela é imune A guria morre, né A outra A Riley, ela fala Dessa guria no final do jogo, né No final da campanha principal, lá Essa guria falece Isso aí não é Não tem nada de imune, né Só é ele que é Estranhamente imune Que jogo, cara Que jogo Muito feliz De ter jogado esse jogo aí Feito, ó Campanha principal Agora feito esse modo extra aí Muito feliz Apesar do meu desempenho Não larga a grande coisa Tô muito feliz De ter jogado Espero conseguir jogar o parte 2 agora Com ele e jogar a grande Será o principal O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções Opção 1 O caminho mais fácil É rápido e indolor Eu não curto a opção 1 Não é muito boa também Ah, ela não sabia Que era imune ainda, né E ainda temos um milhão De maneiras de morrer Mas lutamos Por cada segundo Que podemos ficar juntas Tá, ela Levando o Joel E curou o Joel Sejam dois minutos Ajudou o Joel A se curar, né Não desistimos Esse modo extra aí Se variou, né Entre mostrar o presente E o passado, né Muito bom, cara Muito bom Gostei muito de jogar Nunca tinha jogado Esse modo extra Tá de parabéns lá Quem fez A produtora no caso Naury Dog Apesar de ser curto É tenso, né Tenso, é difícil É bom Muito massa de jogar Fiquei um pouco triste De não poder ter jogado No PS3 Mas Valeu a pena agora Jogar no PS4 Esse modo extra Então é isso aí, pessoal Concluímos aí O modo extra Muito obrigado A quem apoiou Telestio Fãs No canal A quem acompanhou As lives A quem acompanhou Agora os vídeos Do modo extra Aí da história Da Ellie Da infância dela E presente passado Ficamos por aqui Então, muito obrigado A quem vem Apoiando o canal Até a próxima Então Tchau 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 Tchau